Olá pessoal, bom, muita gente pergunta, né, fala assim, professor, eu tenho visto muita gente falar que você pode fazer RED de graça, sem pagar, bom, todo RED que você vai fazer, isso tem custo, ou você paga, né, então você fala assim, ah, mas tem um que fala que você não precisa pagar, olha, tem três jeitos de você fazer RED, você paga a conta, ou você corre riscos, ou você tem o que nós chamamos de renúncia de oportunidade, o que é cada um deles? Bom, se você tem dinheiro é só você pagar, pronto, compra a PUT e acabou, o segundo, você vai lá e faz o seguinte, você vai lá e toma risco, por exemplo, se eu tenho um ativo que custa R$20,00, eu posso vender, eu tenho 10 mil ações, ah, eu acho que não vai dar exercício no R$25,00, eu vendo lá 30 mil opções do R$25,00, pego o dinheiro e compro uma PUT, beleza, só que aí, o papel está R$20,00, você tem 10 mil ações, e você está vendendo 30 mil ações do R$25,00, eu acho que não vai chegar no R$25,00, mas se chegar, você vai pagar a conta, então você está aumentando o seu risco, e tem um outro jeito que é você ter o que? Renúncia de ganho, renúncia de oportunidade, por exemplo, papel está R$20,00, você vende uma opção do R$21,00, pega o dinheiro e compra uma PUT do R$19,00, você vende uma opção do R$21,00, compra uma PUT do R$19,00, o que vai acontecer nessa operação? Você protege o papel no R$19,00, mas você tem uma renúncia de ganho a partir do R$21,00, então vamos pegar esse exemplo aqui, papel está R$20,00, você vende aqui, A$20,00, vamos supor que esteja R$1,00, e você compra aqui a M$19,00, que também está R$1,00, por exemplo, A$21,00, você vende A$21,00, que está R$1,00, e compra a M$19,00, que está R$1,00, então se subir, você trava no R$21,00, e se cair, você protege no R$19,00, só que é um tipo de operação que não sei se vale muito a pena, porque aí, o que acaba acontecendo? Subiu, você entrega no R$21,00, caiu, você protege no R$19,00, no máximo você ganha R$1,00, e você pode perder R$1,00, não sei se, não é melhor fazer uma trava de alta, que é mais simples, mas tem outras estratégias que são mais interessantes, e essa eu vou falar o seguinte, é o hedge com uma put dentro do dinheiro, como que eu vou fazer isso? então vamos, suponha que é o seguinte, você tem lá uma posição que você já aceita entregar lá no R$21,00, você aceita entregar no R$21,00, só que assim, olha, você não acha que está perto de uma crise, você vai lá, vai fazer lá, sua pressão, você quer inicialmente, inicialmente, fazer isso aí aos poucos, tá, você quer fazer isso aí aos poucos, ou melhor, você aceita entregar no R$20,00, por exemplo, tá, então vamos lá, então vamos pegar esse exemplo aqui, né, a alfa 4, valendo R$20,00, você já aceitou entregar no R$20,00, tá, você tem 10 mil ações, 10 mil ativos, então vamos supor que a alfa 20 está custando aqui, R$1,00, R$1,00, a alfa 20 está custando R$1,00, é mais ou menos dentro, né, do valor, tá, aí você vai fazer o seguinte, né, você vai ver lá que a M20 está R$0,90, então vamos lá, a alfa 20 está R$1,00 e a M20 está R$0,90, tá, aí você vai lá, curiosamente, você vai lá, eu quero dar uma olhada quanto que está custando a, não a M30, mas a X, tá, a X30, não, X25, vai, X30 está longe, X25 no, é, dois anos para frente, então nós estamos agora em janeiro de 2021, estão falando em dezembro de 2022, tá, com um ativo aí do 25 lá na frente, olha, com a alta de juros, as opções dentro do dinheiro vão estar mais barata que o intrínseco, mais barata que o intrínseco, tá bom, então essa, essa daqui, por exemplo, em especial essa daqui, a X25, em vez de estar R$5,00, né, que é o intrínseco dela, ela vai estar então de uns R$4,00, tá, talvez R$3,90, tá, talvez uns R$3,90, R$4,00, tá, por aí, tá, então vamos supor, tá, que ele esteja aí, ah, sei lá, né, é R$4,00, né, vamos chutar R$4,00, tá, ok, vai estar R$4,00, então vamos ver que conta que a gente vai fazer aqui, que conta que a gente vai fazer aqui, então vamos lá, eu tenho lá a X25, que vale R$4,00, ela me protege durante dois anos, tá, eu tenho a M20, que custa R$0,90, tá, e a A20, que me custa R$1,00, tá, então vamos lá, se eu pegar esse menos esse, dá R$3,10, dá R$3,10, tá certo, dá R$3,10, então vamos fazer de conta que eu vou lá, eu monto lá e faço o seguinte, eu vendo aqui, é, eu vendo aqui, por exemplo, né, R$10,000 da A20, eu vendo R$10,000 da A20, então vou ter aqui R$10,000, R$10,000, tá bom, e eu vou dividir por R$3,10, que é, eu vou comprar esse e vender esse daqui, eu vou dividir por R$3,10, tá, vai dar mais ou menos R$3,200, vai dar R$3,200, R$3,200 opções, R$3,200 trabas de baixa aí, tá, veja bem, eu vendi R$10,000 ações aqui, né, e eu, vai ficar aqui R$3,200 trabas de baixa, então o meu, o meu, minha estrutura no final vai ficar assim, olha, X'25, eu vou ter aqui R$3,200, menos R$3,200 dá M20, menos R$10,00 dá A20, tá, essa é a minha estrutura final, gente, M com A, um dos dois vira pó, um dos dois vai ter que virar pó, não tem como, né, um dos dois vai virar pó, tá, então vamos supor que A sobe, só, se o mercado subiu, se o mercado, veja bem, se o mercado subiu, né, a M20 vira pó, então te sobrou 3,2, né, da X'25, ou seja, você tem 3, 32% da sua custódia está protegido, sabe, porque te sobrou isso daqui, tá, e o que que você vai fazer com essa, é, A20 que deu exercício, você compra A20, compra A20, tá certo, você compra A20 e vende o que? Vende a P20, vende a P20, você pode reduzir, rola reduzindo aí 3, 4 mil, e aí, de novo, você sobrou o que? Esses 3.200 aqui, tá, então o que que você pode fazer? Você pode inclusive pegar o dinheiro dessa rolagem e montar mais travas de baixa, mais travas de baixa, né, de, com a put dentro do dinheiro, e aí você vai aumentando o que? A sua proteção, tá, e se o mercado cai? Se o mercado cai? Então, porque o mercado pode cair, não é? Então, aí, A20 vira pó, você fica, né, com o que? Com a X'25 menos M20, se a A20 virou pó, você ganhou essa trava de baixa aqui com a put, e essa trava de baixa você pode ir rolando, você pode, você pode ir rolando aqui, essa trava de baixa aqui da M20, você rola PN20 reduzindo, né, e você monta essa estrutura de novo, e no momento que ele der uma subida e virar pó, as suas puts vendidas, o que que vai acontecer? Você ganhou a proteção pra dois anos, se você fizer isso sistematicamente, sistematicamente, é capaz que em 5, 6 meses você proteja todo o seu capital, toda a sua exposição do papel, né, você proteja sem desembolsar, não quer dizer que não pagou, pagou sim, você pagou com renúncia de oportunidade, porque se o mercado explodir, você deixou de ganhar a alta, mas como você tem aqui opções longas, né, de put, né, de dois anos, talvez isso daí amenize a perda, isso daqui você tá explorando um conceito, o que? De dual, de dualidade de risco, porque quando você tá vendido em call, vendido em put, com certeza um dos dois acaba virando pó, e isso começa a fazer muito sentido, né, nas circunstâncias que estamos, porque aí você vai, aos poucos, protegendo a sua carteira, você tem que desembolsar, não é que você não pagou, você pagou de alguma forma, né, com risco, né, com a renúncia de ganho, mas como você tem, vai ter opção longa, né, na carteira, de repente com essa opção longa você pode fazer outras operações, usar ele pra fazer um financiamento reverso com put, né, e aí por aí vai, aí tem milhares, centenas de milhares de combinações, tá bom? Então é isso aí gente, tá, só vou pedir que você se inscreva no canal, tá, dê o like aí pra gente poder continuar produzindo esses conteúdos, tá, e mande, né, compartilha esse vídeo com seus colegas, valeu gente!